Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje trago-vos uma receita de um bolo de chocolate, é o melhor bolo de chocolate, é aquele bolo que eu faço para todas as pessoas que fazem aniversário e que eu gosto imenso delas e demore sempre 25 minutos a fazer, ou seja, 10 minutos a fazer e 15 minutos à espera da cozedura. É um bolo fácil de se fazer e tenho a certeza que vocês vão gostar também do sabor e do tempo que vão demorar. Por isso se vocês quiserem fazer é só seguir os passos e vamos começar com o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E pronto, malta, chegámos ao step 12, ou seja, o último, em que só é retirar da forma e é só se ver. Espero que vocês tenham gostado desta receita, um super beijinho e não se esqueçam de subscrever o canal e de ativalar. Beijinhos, tchau!